Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum cacaço, creias que ainda que possa ajudar Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Desde aqui no peito aguardo, que o mundo sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum cacaço, creias que ainda que possa ajudar